Beleza, cara, pode mandar bala. Bom dia. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Kleber Fernandes, eu sou diretor comercial da BU de Haiti, aqui na CEA o Telecom Convergente. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre dados, o que é mais vital para toda empresa, que é como tomar conta, como recuperar os dados, no caso de ataques de ransom. E nós convidamos o Vitor Monteiro, da Pure Storage, parceiro nosso, gerente técnico de soluções de canais, e a Cira, que é a gerente de marketing da Pure Storage. Bom dia, Vitão. Bom dia, Cira. Bom dia, Eric. Eu vou fazer uma apresentação, cinco minutinhos aqui, só para contar um pouquinho quem é a CEA o Telecom Convergente e passo para o Vitão aí para ele começar no tema que é o objetivo aqui hoje. Bom, nós somos uma empresa com mais de 20 anos de mercado, estamos presentes aqui na América Latina, nós temos 170 escritórios pelo mundo, temos mais de 20 mil projetos executados, e nós temos um atendimento CEA o Telecom desde a Latam e temos todo o atendimento também com a presença da Convergente em todo o território dos Estados Unidos, América do Norte, APAC e EMEA. Então, a CEA o Telecom está presente em mais de 170 escritórios e nós somos uma grande empresa de projetos, de engenharia de projetos, integrador de soluções de infraestrutura. Nesse contexto de infraestrutura, nós temos um portfólio bem extenso e complementar, onde a gente ajuda nossos clientes a desenvolver qualquer tipo de projeto em infraestrutura. Então, a gente começa falando de infraestrutura de áudio e vídeo, fornecendo soluções visuais, fornecendo salas de videoconferência, entramos em toda a parte de soluções eletrônicas, projetos de SFTV, câmeras, vídeo analíticos, controle de acesso, comunicações unificadas, soluções de videoconferência. Nós temos uma torre de broadcast, onde a gente consegue construir estúdios de gravação para os nossos clientes, a gente tem visto no mercado uma crescente evolução no contexto de imagem, no contexto de vídeos, no contexto de divulgação de marcas e podcasts, através do uso de podcasts, e nós conseguimos atender nossos clientes no fim a fim. Nós temos uma estrutura também que desenvolve soluções de data center, ou seja, a gente entrega infraestrutura de data center para os nossos clientes, seja cabeamento estruturado, cabeamento ótico, sistemas de refrigeramento, refrigeração, decim, a gente opera e mantém toda essa infraestrutura para os nossos clientes, e nós temos uma torre também de conectividade IoT, onde a gente entende tudo o que o cliente precisa em termos de automação industrial, automação predial, e entregamos soluções para os clientes nesse sentido. E nós temos a torre que eu sou responsável aqui, que é soluções digitais de TI, onde a gente entra ajudando os nossos clientes em projetos específicos de TI. Então, fornecendo rede, fornecendo ativos de rede, access point, coteadores, soluções SD-WAN, todo o portfólio de redes para ajudar os clientes nessa evolução constante do mercado em relação ao consumo de IoT e consumo de infraestrutura. Além disso, a gente entrega soluções de storage, de armazenamento de dados, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, backup, servidores, então, o recheio do data center, todo ele a gente entrega também. Então, não só a parte de infraestrutura de facilities, como também a parte de infraestrutura de TI, o complemento da infraestrutura de TI. E nós temos no nosso portfólio uma preocupação muito grande com segurança. Então, a gente começa aqui desde a segurança eletrônica e nós entramos também na segurança lógica, como ajudar os clientes a proteger a infraestrutura que ele está montando em relação à segurança, como proteger os dados do cliente. Então, nós temos uma oferta completa com parceiros e soluções. Quando a gente fala de armazenamento de dados, a gente também fala de proteção, como eu protejo o dado do cliente. E hoje aqui, o bate-papo vai justamente nesse sentido, de como ajudar os clientes na proteção de dados. Todos os serviços que a gente fornece em termos de infraestrutura, nós temos certificações, profissionais certificados e capacitados para entregar. E nós temos um centro de comando que, através do nosso centro de comando, a gente gerencia todos os dispositivos que o cliente tem, desde câmeras IoT até a parte de IT. Então, através desse centro de comando, o cliente passa a responsabilidade para a SEAL de analisar, monitorar e tomar conta da infraestrutura do cliente, deixando o cliente foque no objetivo dele, no negócio dele e nós responsáveis pela infraestrutura. Bom, essa é a apresentação para vocês terem conhecimento um pouquinho. Eu vou deixar no chat aqui depois os meus contatos e a gente fica à disposição para entrar em algum tema específico. Então, vou passar para você a bola. Pode assumir o controle aí e compartilhar o material. Maravilha, maravilha! Bom dia a todos! Obrigado, Kleber. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. da gente participar desse evento para a gente falar um pouquinho sobre armazenamento e proteção de dados. Para a gente falar um pouquinho como a gente pode ser uma camada extra nesse ambiente que trata desde a segurança da informação até a proteção dos dados que são justamente aquilo mais importante que uma empresa tem, para que a gente possa perpetuar um negócio, para que a gente possa garantir que um business vá adiante, que haja a continuidade desse negócio. A gente precisa armazenar e proteger os dados dessa empresa. E eu trago aqui hoje um tema que é um tema que vem sendo abordado nos últimos anos porque vem ganhando grande visibilidade na mídia e também vem trazendo muito transtorno, infelizmente, para grandes empresas, seja da área pública, seja da área privada, setor privado, seja diferentes verticais, já sofreram, infelizmente, grandes ataques e caros que arranham não só a reputação, mas que também podem estar relacionados à perda de dados. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre como evitar ou como reduzir os impactos, reduzir os riscos de um ataque desse acontecer. Então, o ransomware, ele é um malware, ele é um código malicioso, ele é um... Enfim, a gente, dentro desse mundo de segurança da informação, a gente tem software de anti-malware que ele tenta escanear por códigos maliciosos e, dentre essas opções, a gente tem essa família que são os ransomware que sequestram os dados. Por que ele é tão perigoso? Porque é um sequestro que acontece baseado em criptografia. é um sequestro que esconde o dado do usuário, do cliente, do dono do dado e pede um resgate. Isso é uma questão que vem ganhando muita visibilidade, como eu falei. E esse resgate, às vezes, inclusive, é feito... É solicitado em criptomoedas, que é mais difícil de rastrear. E nem sempre pagar o resgate é sinônimo de ter acesso aos dados propriamente dito. E ter acesso aos dados propriamente dito não quer dizer que não vai ter perda de dados. Então, é um assunto muito importante. É um assunto que pode... Não só a imagem da empresa, mas internamente também... A gente já teve situações aí, na verdade, não de clientes nossos, mas do mercado que a gente vira manchete e empresas que tiveram prejuízos milionários. Então, só de imaginar, só de tentar mitigar esse risco, a gente já vê que um projeto como esse não é um projeto caro. Tudo que ele pode evitar. O payback, ou melhor, o que ele pode reduzir de prejuízo. Como é que funciona? Recapitulando aqui, para quem não tem ideia, não era da área de segurança, não era da área de data center, mas pode estar curioso. Como é que funciona esse ataque normalmente? Normalmente, ele entra por e-mail. Não é por pendrive, não é por, enfim, alguma outra forma, porque as empresas já desabilitaram a maioria dos dispositivos remotos, dispositivos periféricos de armazenamento. Normalmente, USB funciona só para periféricos de entrada do tipo teclado, mouse, etc., mas não para armazenamento. Porém, o e-mail não tem como. E-mail é ferramenta de trabalho. Então, não dá para fazer assim, vou desabilitar os e-mails aqui dessa empresa, agora a gente vai usar telegrama. A gente vai usar... Não dá. Então, o e-mail tem que ficar habilitado. Ele é ferramenta de trabalho, como eu disse, e o filtro de e-mail nem sempre é capaz de filtrar tudo. Tem filtros de e-mails muito bons no mercado que fazem um excelente trabalho. Tem que ser dito isso, mas que muitas vezes passa. E aí, quando passa, o ser humano, o fator humano entra na história. o ser humano recebe um e-mail para trocar a senha de um cartão de um banco que ele não tem conta. E ele clica. O ser humano, ele recebe um e-mail de uma herança que ele recebeu. Ninguém morreu na família dele, mas ele recebeu uma herança. E ele clica. São muitos os fatores que podem fazer o ser humano clicar num e-mail que não deveria. E nada acontece. Quando ele clica naquele e-mail pestilento, um e-mail pestilento, quando ele clica, nada acontece. E ele fica, caramba, não abriu nada aqui nesse anexo. Ah, também, não tenho conta nesse banco. Ah, também, herança de quem? Ninguém morreu. E aí, ele continua trabalhando, não conta para ninguém. Ele fala, ah, deixa eu continuar aqui que eu estou cheio de trabalho mesmo. Só que aí, pessoal, já entrou. Aí, o problema já existe. O problema já está ali. e ele entra, e ele não entra e já começa o estrago. Ele entra e pode ficar num período incubado. Pode ficar num período de aprendizagem. Um período que ele descobre quem é backup, descobre quem é base de dados, quem é dump de base de dados. Ele descobre quem são os dados que ele precisa atacar nesse período de incubação. e aí é pior, porque quanto mais ele aprende sobre o ambiente, quando ele botar as asinhas de fora, o estrago é maior. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é proteger dados de produção e dados de backup. Armazenar e proteger. Quando eu digo proteger, é ser capaz de recuperar, ser capaz de, depois de um desastre como esse, voltar no tempo. É isso mesmo, de volta para o futuro, aquele filme. Voltar no tempo num momento antes do ataque ou até antes da contaminação, se a gente puder fazer um scan na rede. Então, quando eu falo de voltar no tempo, eu estou falando de cópias. Cópias, ah, é backup isso. Não, não é. É complementar ao backup, porque protege, inclusive, o backup. são cópias que nós chamamos de snapshots. Snapshots imutáveis. Cópias ponteiradas, cópias desduplicadas, comprimidas, que ocupam pouco espaço, eu quero dizer. Na verdade, assim que você cria ele, não ocupa nenhum espaço e não consome nenhum tipo de recurso do equipamento no momento zero. Que já vai todo licenciado com os equipamentos. e que esses snapshots imutáveis, juntos com um software chamado Safe Mode, que é um software que evita, inclusive, a engenharia social, eles possibilitam essa recuperação e mais do que isso, nossos equipamentos são all flash. Nossos equipamentos possibilitam uma recuperação rápida. porque quando a casa cai, pessoal, quando o parquinho está em chamas, o tempo de recuperação é muito importante. O tempo que a gente leva para voltar, eu brinco que é o tempo que o telefone de suporte fica tocando, quem é da área de infra sabe que esse tempo é um tempo terrível, é um tempo de insônia, é muito importante que ele seja o menor possível. Então, independente do equipamento da Pure Storage, a empresa que nós representamos aqui, seja um flash array, seja um flash blade, não importa nesse momento. O intuito aqui não é falar de equipamento, o intuito aqui é falar de tecnologia. Nós podemos oferecer essa alternativa. Entendam, eu não estou falando aqui em soluções que evitam o ataque como filtro de e-mail, como anti-malware, não. Eu estou falando de uma camada complementar a esses, não é concorrente a esses. Esses precisam continuar existindo. Estou falando de uma camada complementar da área de infraestrutura capaz de possibilitar uma recuperação íntegra dos dados, uma recuperação rápida, como eu falei, que é muito importante. Então, quando eu protejo esse ambiente, esse ambiente que antes estava desprotegido, ele agora lá, tem cópias, tem snapshots laranjas. É, o mundo fica muito melhor quando o poder do All Flash laranja está presente. E a gente protege, como eu falei, tanto a produção, que é o caso do Oracle, que é o caso do SAP, que é o caso do VMware, quanto de uma base de backup. porque, em alguns casos, o Ransomware, ele criptografa até o backup server. E, pessoal, o backup é o seguinte, o backup tem um banco de dados chamado catálogo, que são os metadados, informações sobre o backup. Metadado, que diabo é isso? Está falando um technique case aí. Metadado, é o dado sobre o dado. A informação sobre aquele backup feito. o backup server sem o catálogo não vai conseguir recuperar os dados. Então, proteger o catálogo é proteger o backup. É a proteção da proteção. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? E isso é muito importante. Porque, se eu não tenho nenhum backup e eu estou todo criptografado, o CIO vai botar Open to Work no LinkedIn. Não é isso que a gente quer. Não é. Definitivamente não é. A gente está aqui para auxiliá-los com alternativas reais, com alternativas comprovadas de clientes que já sofreram ataques com nossos produtos e conseguiram recuperar. Então, eu falo um pouco mais sobre o safe mode. O que é o safe mode? Eu falei que ele era contra a engenharia social. Seja o hacker que possa ter acesso a uma credencial, uma credencial violada, uma credencial vazada, seja propositalmente uma venda de credencial, seja um terceiro, seja porque ingenuamente foi divulgado no GitHub uma credencial. Acreditem, acontece por aí. GitHub está cheio de credencial que não deveria ter. Para quem não sabe, GitHub é um repositório de códigos dos programadores. Para quem não era da área de desenvolvimento, esse repositório é um repositório muitas vezes público e muitas vezes equivocadamente e sem necessariamente maldade, um desenvolvedor coloca lá uma credencial dentro do código, dentro do repositório e isso vaza. ou ainda pode ser uma venda de credencial? Pode. Pode ser uma facilitação de entrada? Pode. Pode ser um funcionário, um terceiro, alguém que está acabando o contrato, que vai ficar, que não gosta do chefe. Seres humanos. Seres humanos são criativos, seres humanos não só para coisa boa, criativos às vezes para coisas não tão boas. então pode acontecer de alguém com credencial, de administrador do storage. Isso é outra coisa também que muitas vezes o CIO, o SISO, o SISO não é dente, o SISO é cargo de segurança, eles esquecem do poder que um administrador do storage pode ter nas mãos. E a gente está aqui para alertá-los, a gente está aqui para lembrá-los que alguém com o poder de administrador, de storage, é capaz de deletar volumes, de deletar snapshots, de desproteger o ambiente, de derrubar tudo. Quando a gente fala isso para o CIO, ele fala assim, aquele cara que eu não sei nem o nome, ele tem esse poder todo? Aquele cara que eu não sei nem qual é a data de aniversário dele? Esse mesmo. esse mesmo deveria estar mais próximo. Esse cara, se ele, se não tiver, se o ambiente, se o storage não tiver, aí entra justamente a nossa solução Safe Mode. Esse software, sem custo adicional nenhum, todos os nossos clientes são agraciados com snapshots imutáveis e Safe Mode. Esse administrador vai ser capaz de causar um estrago considerável. E às vezes remoto ainda, ainda some. entra, conecta, destrói tudo, some, foge. Com o Safe Mode, a gente faz um lock no storage e nenhum administrador do storage, nenhum hacker com as credenciais consegue desproteger o ambiente com snapshots, com tempo de retenção, reduzir tempo de retenção, deletar snapshots, não vai conseguir. e, evidentemente, um administrador de storage pode deletar volumes. A gente não pode evitar que ele faça isso porque isso é uma atividade do dia a dia dele. Porém, quando ele deleta o volume, ele vai para uma área que a gente, carinhosamente, chama de... é uma espécie de lixeira do Windows, não aquela lixeira permanente. então, existe uma área de quarentena ou de espera, que o nome é Erradication Timer, e nessa área, aquilo que foi deletado permanece, e permanece por dias, suficiente para depois ser recuperado. e o hacker ou o administrador do storage não vai conseguir reduzir o tempo de retenção dessa área. Então, o Safe Mode é habilitado pela engenharia da Peer e são geradas chaves de acesso, chaves de, na verdade, chaves de autorização, de desativação desse software. Essas chaves são espalhadas pela alta gerência do cliente. e apenas, igual chave nuclear mesmo, porque o assunto é sério, e apenas com essas chaves juntas em uma sessão com a nossa engenharia que o Safe Mode é desabilitado. Uma camada extra de proteção. Todos os nossos clientes têm direito e quase o dever de habilitar a gente avisa a todos que não estão habilitados que deveriam estar. A gente tem relatórios, inclusive, de quantos na América Latina, quantos no mundo não estão habilitados. A gente envia mensagem para os nossos clientes falando, habilite o Safe Mode, habilite snapshots imutáveis para a sua própria proteção, para o seu próprio bem, sem custo extra. Mais uma vez. quando a gente analisa esses snaps imutáveis e o Safe Mode, a gente pode comparar, inclusive, o antes e o depois de um ambiente que não está, que não conta com a tecnologia do All Flash, nem dos snapshots imutáveis, nem do Safe Mode, e como ele pode ficar. Então, como é que é o ambiente legado? Como é que é um backup legado? Normalmente, a produção dele pode estar em All Flash, pode estar em magnético. Mídias magnéticas são lentas, são ultrapassadas, consomem muita energia, dissipam muito calor, não são sustentáveis, digamos assim, no sentido mais verde da palavra. Porque, como eu falei, sempre foram o tendão de Aquiles do storage. O disco magnético é aquele que falha, é aquele que queima, é aquele que consome muita energia, dissipa muito calor. São várias airfries ligadas ao mesmo tempo no data center. E não só a produção, mas o backup de curta retenção, também em disco magnético, e depois para a fita. Então, aqui a gente tem um ambiente tradicional de backup legado, onde o software de backup pega o dado da produção, ele pega o backup da produção, ele joga um staging para backup em disco magnético, então é disco para disco para fita magnética. Backup de curta retenção, backup de longa retenção. pessoal, esse é um ambiente tradicional que muitos ainda utilizam, mas ele pode ser aprimorado, ele pode ser melhorado. E a gente está aqui para falar sobre isso, para falar disso. A gente está aqui para falar sobre essas mudanças ou melhorias que o ambiente pode sofrer. por exemplo, melhorar a velocidade do backup e também, muitas vezes, esquecido do restore. Não adianta ter um backup rápido, que é o tempo que leva para copiar o dado ou até o snapshot rápido, mas na hora de voltar a esse backup levar dias, pessoal. quando a gente está falando de meios magnéticos de armazenamento, a gente está falando de dias e horas. Na melhor das hipóteses, horas. Após um ataque de Hansel, é quando a gente precisa voltar o mais rápido possível sem pagar resgate. A gente precisa que o tempo de restore seja baixo, como eu expliquei. e é o AllFlash que vai possibilitar isso. E é a integração com as principais aplicações e os principais softwares de backup do mercado que também vai possibilitar isso. Ter um ambiente protegido pelo backup e o backup também gerenciar snapshots, lembra? Cópias ponteiradas, cópias que são complementares ao backup. isso sim vai dar sossego, vai dar paz. Se a EO vai poder dormir, vai poder acabar com a insônia falando se eu for atacado. Porque muita gente diz, poxa, não é questão de se, é questão de quando. É um pouco um pouco cavaleiro do apocalipse, mas dizem por aí. Tem que estar preparado. E esse conceito do safe mode que eu expliquei é o conceito do zero trust. Eu não confio nem no administrador do storage. Zero trust. Olha como o ambiente ficou. O ambiente que antes era magnético para magnético para magnético, o ambiente que antes era disco para disco para fita, ele pode e deve ser aprimorado para flash, para flash, para nuvem. Ah, eu não uso nuvem, não posso usar nuvem, o dono não quer que use nuvem, não tem problema, você pode deixar a fita aqui como long term retention. Pessoal que trabalha com tendências de mercado falam muito sobre justamente que o mundo é flip, flash com tape. é possível? Ou nuvem? Flash com cloud? Sim. Com isso, a produção pode estar protegida com cópias imutáveis. O backup de curta retenção também protegido com cópias imutáveis. E o próprio software de backup enviar, não apenas para um repositório de curta ao flash, mas para um repositório de longa que pode ser baseado em nuvem, baseado em armazenamento de objetos. Então, pessoal, a melhor solução é utilizar sim o ao flash. Poxa, mas o ao flash não é caro. O ao flash não é caro para usar no backup, Vitor. Você está achando que o meu orçamento é infinito? Ou o orçamento dos nossos clientes é infinito, se eu estiver falando com o data center? Não, eu não acho isso. Eu sei que o orçamento não é infinito, mas a gente tem respostas para a questão de custo. Não contava com a nossa astúcia. Temos respostas para a questão de custo e falaremos em breve. Sem spoiler, sem spoiler sobre os próximos capítulos, os próximos slides, mas a melhor solução é o quê? É utilizar o ao flash para a produção, para repositório de curta. Integrado com a interface gráfica do seu backup, claro, se você domina o seu backup, você vai dominar também o seu restore. E ainda, garantir, como eu falei, uma recuperação rápida, seja baseada em snapshots, seja o próprio backup se não foi afetado. E aí, a pergunta que pode estar passando pela cabeça de vocês, eu aqui fazendo uma espécie de vidência, pensando o que vocês podem estar se perguntando. Caramba, o flash no backup. Aí, entra o projeto meteoro. Projeto meteoro da Pure Storage foi o projeto criado para acabar com os dinossauros. Aqui, os dinossauros representados pelos nossos magnéticos, pelos nossos discos magnéticos. Olha aqui que bonitinhos, não é? Tão lindinhos. Mas não. Estão com os dias contados. Porque o projeto meteoro foi criado para isso. O projeto meteoro foi criado para ser mais econômico do que os dinossauros, os magnéticos. Ser mais ecológico. É, mais ecológico. Porque consome menos energia, dissipa menos calor, custos indiretos de data center. Ocupa menos espaço, porque a consolidação, a possibilidade de consolidar. Nós lançamos recentemente módulos de 75 terabytes num módulo. Nessas maravilhas, né? Flash Array E, Flash Blade E, Família E. E, esse pessoal, ele foi feito para ser mais econômico que o magnético e mais performático que o magnético. Tem mais desempenho que o magnético. Consome menos energia, dissipa menos calor, ou seja, o custo, custos indiretos fazem com que a conta feche, o custo total de propriedade, que é o custo de aquisição, mas os custos indiretos fecha a conta. O consumo de watts por terabyte é excepcional, por isso essa eficiência. Com a utilização de softwares de compressão e desduplicação, desduplicar e tirar as duplicatas, para que a gente possa armazenar mais. Ah, mas o meu software de backup já faz isso. Eu sei que faz. E a gente consegue ganhos em cima do que o software de backup já teve de ganho. que o nosso algoritmo, modéstia à parte, é bem fora da curva. Então, a gente está falando em escalar de petas e petabytes num cara como esse, que pode e deve armazenar seus dados dias, semanas. Temos clientes que armazenam meses em all flash, mas aí vai do seu orçamento, vai do valor que tem o seu dado, do valor que tem em recuperar o dado mais antigo. Esse aqui é um exemplo do Flash Array E, lançado no mês passado, no nosso evento mundial. Está fresquinho, acabou de sair do forno essa galera aqui. Carenagem nova, tudo novinho. Que é capaz de entregar armazenamento baseado em bloco e arquivo. Temos também o Flash Blade E. esse cara que escala petas e petas, maior, mais robusto. Também é relativamente novo o lançamento dele. Também vai utilizar módulos de 75 terabytes. Também vai reduzir o consumo de energia. Pessoal, quando eu falo em reduzir o consumo de energia, o storage dentro do data center representa aproximadamente um terço do consumo de energia do data center. E desse um terço, quando você substitui o magnético por All Flash NVMe, você reduz 80% do consumo de energia daquele um terço. Então, a gente está falando em torno de 30% de redução do data center inteiro. Isso faz a diferença na hora que a gente faz a conta. e além disso, a gente lançou recentemente uma outra ferramenta sem custo. Sem custo. foi desenvolvida para rodar na nossa ferramenta de gerenciamento que é baseada em nuvem, o Pure One, que é a nossa ferramenta de gerenciamento dos equipamentos, de gerenciamento dos chamados, de gerenciamento da saúde dos equipamentos, se ele está bem protegido ou não, até com uma interface intuitiva, uma interface gráfica, capaz de mostrar se os snapshots estão habilitados, se o safe mode está habilitado. e mais do que isso, dá uma resposta rápida a um ataque que pode estar em andamento. O que acontece quando um ataque começa a acontecer? Os dados começam a ser criptografados. Quando o dado começa a ser criptografado, ele passa a ser um dado estranho ao storage. E aquele algoritmo que antes estava conseguindo desduplicar e comprimir passa a não conseguir mais desduplicar e comprimir, passa a não conseguir mais ter ganhos de redução de dados por conta daquele dado estar criptografado. Então, a primeira coisa que acontece durante um ataque é uma queda abrupta na taxa de redução. E essa queda abrupta na taxa de redução, ela, na verdade, se tornou uma funcionalidade da nossa ferramenta de gerenciamento, PureOne, que é uma detecção de anomalia no ambiente. Detecção da anomalia da taxa de redução. Quando isso acontece abruptamente, o equipamento alarma, o equipamento alarma para o cliente, alarma para a engenharia da Pure, alarma para os nossos parceiros e avisa algo de errado não está certo nesse ambiente. Sem custo extra, pessoal, todos os nossos clientes têm. Isso foi lançado recentemente no nosso evento, como eu falei, no nosso evento mundial em Las Vegas. Todos os nossos clientes serão, são agraciados com essa detecção de anomalias. Isso. então, se vocês estão aqui presentes e estão achando que esse nosso papo é relevante, ele agrega para o ambiente de vocês, que ele faz sentido para a área de vocês, seja para a área de segurança da informação, da proteção de dados, seja para a área de infraestrutura, seja para ambos, vamos conversar. Nosso portfólio é muito amplo. Eu não vim aqui para falar de produto, eu vim aqui para falar, como eu falei, de tecnologia, independente do modelo, seja Flash Array, seja Flash Blade, seja para ambiente de baixíssima latência, como banco de dados, aplicações em tempo real, seja ambientes analíticos, seja ambiente de HPC, seja para ter um archive e um backup por rápido tempo de recuperação, nós temos equipamentos que escalam a petas e petabytes. Temos, inclusive, solução para ambiente containers e Kubernetes para armazenar, backupar, migrar dados entre nuvens. O Portworx é um produto nosso que, independente se você é cliente do nosso do nosso storage, meu ambiente é 100% nuvem, tudo bem, você pode utilizar Portworx, pode utilizar o nosso equipamento baseado em nuvem pública, temos também a virtual appliance para nuvem pública. nosso intuito aqui é sempre seguir os três pilares, ser fácil de utilizar, ser eficiente e a cereja do bolo, o Evergreen. O Evergreen é o nosso modelo de sustentabilidade, onde a gente evita que o nosso cliente compre o mesmo terabyte duas vezes, fique de três em três ou de cinco em cinco anos migrando seus dados. O Evergreen possibilita uma experiência de nuvem dentro do seu data center, porque a gente atualiza, a gente possibilita um consumo baseado, um pagamento baseado em consumo, uma atualização tecnológica periódica dentro do modelo Evergreen. Então, você pode ser o proprietário do equipamento no seu data center, mas ainda assim ter uma experiência de nuvem dentro da sua casa, graças ao modelo Evergreen. Pessoal, quem gostou, quem achou que fez sentido tudo isso que a gente está falando aqui hoje, nessa manhã, pode e deve procurar a equipe, o Kleber, a equipe da Convergent, aqui representada pelo Kleber, e a gente pode e deve marcar papos, conversas, planejamentos exclusivos para cada um de vocês. legal? Vou abrir aqui para perguntas. Foi feita a pergunta aqui pelo Pedro. Fala, Pedro. Então, tudo bem? Olha, o NVMe Overfabric, a gente vê como a gente já tem disponível no nosso front-end, ele é o que possibilita o NVMe fim a fim, que é justamente utilizar não apenas no storage, mas também no front-end, também na rede, o NVMe. O NVMe Overfabrics, a gente tem diferentes opções, vou falar aqui de três principais. O NVMe Overfab Channel, você utiliza o próprio SAN para trafegar NVMe, fantástico, performático, melhor do que o Fab Channel. você tem o NVMe Overfabric, que precisa de um switch especial, mas é Ethernet, mas ele é especial, lossless switch. A gente tem um terceiro e mais novo, que já está lançado pela Pure Storage, já é realidade, que é o NVMe OverTCP. Você não precisa de switch especial, ele roda pela rede TCP, pela rede Ethernet, IP, e você entrega uma espécie de substituição do Ice Curse para ambiente All Flash NVMe. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo como o futuro do mercado All Flash. Veja, pelo custo hoje da infra do SAN, você pode utilizar ele dentro do SOSAN e você pode utilizar ele fora do SAN em uma rede IP. O switch precisa estar homologado, os principais switches dos principais fornecedores, Cisco, Broadcom, os principais, já estão homologados para isso. E é só uma questão de atualização, no caso da Cisco é só atualizar o microcódigo e já vai estar habilitado o NVMe Over Faber Channel. Sim, eu vejo isso como o presente no caso da Pure, porque a gente já tem isso disponível, mas sim, o futuro, eu vejo uma adoção grande disso no futuro, sim, para ambientes mais performáticos, para Oracle, SQL, SAP, VMware, com muitas máquinas virtuais, VDI, tudo que com uma baixa latência vai ser agraciada. Então, sim, eu vejo como futuro. Obrigado, Pedro. Sim, obrigado. Obrigado pela pergunta, isso é importante. O importante é estar antenado nas novidades, nos lançamentos dos principais fornecedores. O Evandro está dizendo que não está vendo a minha tela, não sei exatamente porquê, não sei se ele clicou na minha imagem. Qual é a... Eu acho que é uma tela laranja que deve estar aparecendo para vocês, não? É, a gente gosta muito dessa cor, é verdade. Parece que antes estava aparecendo pequenininho o... Eu não sei se todos tiveram esse problema, eu não sei o que exatamente aconteceu. Vou ver se na gravação talvez tenha ficado, mas talvez na gravação tenha ficado normal. É, eu sei que se você clica na imagem da câmera de cada um, você muda a prioridade do zoom, e aí a câmera fica maior do que o slide, pode ter sido isso que aconteceu. Bom, pessoal, então é isso, muito obrigado pela participação de todos, passar a palavra ao Kleber, agradecer o convite, que esse seja o primeiro de muitos encontros para que a gente possa estar sempre agregando aos ambientes dos nossos parceiros e clientes. Vitor, obrigado pela participação aqui, pela ajuda, pelo conteúdo, a gente sabe, dados, como falei no começo, você reforçou, é o que tem mais importância para os clientes hoje. Se o dado não está bem protegido, se você não consegue recuperar, as empresas param, e tem vários cases aí no mercado e informações que nós tivemos de ataques e de empresas que estão sofrendo com isso. E você falou bem, não é uma questão de como, mas é quando vai ocorrer um ataque e ocorre o tempo todo. Muitas vezes a gente nem sabe que teve o ataque. Recentemente, a gente estava batendo um papo com um cliente que ele confidenciou, teve um ataque e ficou aí três meses tentando recuperar os dados e ainda assim perdeu o dado. Então, é importantíssimo esse tema, por isso que nós trouxemos aqui para os clientes. Eu já deixo o convite aqui também para quem participou, se quiser explorar mais algum assunto, agradecer o Pedro que perguntou. E se tiver alguma outra demanda, deixei no site também os meus contatos, podem nos procurar, a gente está à disposição aqui para ajudar e avançar com os temas, com qualquer dúvida ou qualquer tema em relação aos tópicos que nós apresentamos aqui. Acho que é isso, então, pessoal, para hoje. Mais alguma dúvida? Senão, a gente vai encerrar. Cira, obrigado também. Imagina, eu estava aí agradecendo a todo mundo pela participação, então, por favor, entre em contato e com o Clever com qualquer dúvida e estamos à disposição o time da Pure junto com o Clever. Perfeito, faremos mais. Em breve, a gente vai divulgar mais material aí e convidar vocês para participarem. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. A Sandra está perguntando sobre o compartilhamento do material. Sim, Sandra, a gente vai mandar, sim, tanto o vídeo quanto a apresentação, tá? A gente que agradece. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.